Música Fala meus amigos, beleza? Trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez eu vou estar falando sobre mapas especiais que chegou aí no jogo. O mapa é muito bom pra gente ficar upando, são várias salas com monstros e você vai upando bem mais rápido, de forma absurdamente mais rápida por conta da quantidade de monstros que tem nas salas. Os mapas especiais são eventos temporários, mas rotativos, retornando ao jogo a cada 6 meses aproximadamente. Para participar, basta adquirir o ingresso dos mapas especiais através da loja de Hoops durante o período do evento. Então basta você abrir a sua loja de Hoops e lá vai ter o ingresso de mapa especial pra você adquirir. O evento consiste em 8 mapas repletos de monstros onde os jogadores poderão enfrentá-los. Será necessário apenas um ingresso para o mapa especial para acessar. Após a entrega você não precisa comprar outro, não é igual a chupeninha que você tem que ficar comprando vários passos. Apenas um dá pra você acessar várias salas quando você quiser. Não há perda de XP nos mapas especiais ao morrer, nem alterações nos itens derrubados pelos monstros. O personagem é automaticamente transportado para o ponto salvo ao morrer. Para gravar portal, habilidades ou itens de teleporte não funcionam e os monstros não são livres para todos os jogadores. A regra de KS pode ser aplicada aqui. Práticas inconvenientes como atrapalhar outros jogadores são punidas de acordo com as regras do jogo. Então você pode upar tranquilamente no mapa, mas tem que seguir as regrinhas pra não ficar atrapalhando os outros jogadores também. Com o ingresso dos mapas especiais no inventário, fale com o Nanaro. Ele tá lá em cima, perto do castelo dos Templários. Só que vai ter muita gente tumultuada ali, então às vezes você pode ser que não consiga observar ele, mas ele fica bem no cantinho ali. Você também pode conseguir acesso sem a necessidade de adquirir os ingressos dos mapas especiais, se trouxer os itens abaixo. Cada sala é dividida por níveis, mas você pode entrar em qualquer uma delas, independente do seu nível. Dentro dos mapas haverão dois NPCs, um agente pato de gatos para abrir seu armazém e um vendedor de ferramentas que venderá os seguintes itens. Temos consumíveis, poções, munições, catalisadores e para ninjas. Então consumíveis temos o peixe fresco, sorvete, mastela, poções, nós temos poções brancas, poções verdes, poção da concentração e etc. Munições, nós temos flecha de fogo, flecha de prata, flecha élfica e assim por diante. Catalisador, a gente tem gema azul, pastilha refrescante, lágrima de arrependimento e assim por diante também. E para ninjas, Markvish, pedra de fogo, pedra de gelo, pedra de vento, todos esses itens vão estar no site do Broink, que eu vou deixar o link na descrição para ficar mais fácil de vocês visualizarem tudo. Algumas dicas em relação ao mapa especial. Poção de HP e SP para evitar mortes, assim você não tem que voltar para o mapa de novo. Poção média vida é muito boa, você fica recuperando HP, então é um item que vai te ajudar bastante. Itens ou cartas que recuperam HP e SP, então uma cota do dragão maligno, ou carta moço caçadoras que vão te ajudar a recuperar HP e SP, assim você consegue se manter mais no mapa, já que o mapa é totalmente mobado. Poção verde e água benta para evitar prejuízos. Tem monstros que te dão silenciar, tem monstros que te dão maldição, então você tendo esses dois itens, você tem menos prejuízo durante seu up. Manual de XP e grupo pro up, pô, nesses mapas especiais é muito bom você utilizar manual de XP e você tendo em um grupo você vai upar muito mais rápido. E caso use escudo, use carta de resistência, é sempre bom você colocar uma carta de resistência contra os monstros que você vai enfrentar, assim você não toma aquele 100% de dano deles. Bom, agora as informações sobre as salas de ups que a gente vai acessar. Nível 90 ou mais, informações. Possui 5 monstros, todos eles são da propriedade de fogo, 4 da raça bruta e 1 humanoide. Elementos a ser utilizado contra eles, neutro, vento, água, veneno, sagrado e sombrio. Os monstros são bem fáceis de mobar nesse mapa, o único problema é o cavaleiro que pode atrapalhar um pouco, pois ele fica atacando lança, atirando de longe. Mas assim, tirando ele que são poucos que tem no mapa, dá pra você mobar bem tranquilo no mapa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nível 100 ou mais, possui 4 monstros, propriedade 3 maldito e 1 sombrio. 3 da raça morto-vivo e 1 amor. Elementos a ser utilizado contra eles, neutro, água, terra, fogo, vento, sagrado e fantasma. Esse mapa eu achei um pouco ruim de mobar, pois alguns monstros são bem lentos. Entretanto, não há nenhum monstro que lance habilidades para atrapalhar como nos outros mapas. Então ele fica bem tranquilo de se upar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti 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 Mobe um pouco e mate Legenda por Sônia Ruberti 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 Esse mapa é incrível para upar de tão fácil. Apenas dois monstros dão uma habilidade de longa distância, mas tirando eles é super fácil de upar. Apenas dois monstros dão uma habilidade de longa distância. Apenas dois monstros dão uma habilidade de longa distância. Apenas dois monstros dão uma habilidade de longa distância. Apenas dois monstros dão uma habilidade de longa distância. Apenas dois monstros dão uma habilidade de longa distância. Apenas dois monstros dão uma habilidade de longa distância. Apenas dois monstros dão uma habilidade de longa distância. Apenas dois monstros dão uma habilidade de longa distância. Apenas dois monstros dão uma habilidade de longa distância. Apenas dois monstros dão uma habilidade de longa distância. Apenas dois monstros dão uma habilidade de longa distância. Apenas dois monstros dão uma habilidade de longa distância. Apenas dois monstros dão uma habilidade de longa distância. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto NGTV